Ele se propõe a falar sobre a história do blues, como eu falo, a história e suas histórias, né? Histórias do gênero em si e a história dos bluseiros, dos bluesmen, dos músicos que são voltados por esse estilo. E também, além de falar sobre a história e as histórias, também entrando em algo mais musical, né? Falar sobre a estrutura do blues, a harmonia do blues, a escala do blues, os estilos que eu chamo de subgêneros, né? Como que é o blues de Memphis, o Memphis Blues, o Texas Blues, Chicago Blues, ele se propõe a falar sobre isso tudo. E também uma parte importante, que até já mencionei aqui no nosso bate-papo, que ele faz uma proposta, né? Uma sugestão, né? Do blues e os outros estilos musicais entrarem nas universidades brasileiras, né? A importância que isso tem de continuar, sim, com a música erudita, como as universidades brasileiras tratam até hoje, mas também abrir para outras coisas, né? Talvez falar sobre o rock, sobre o blues, sobre o jazz, sobre o samba, sobre a Barça Nova.